E aí, pessoal? Essa semana, voltando à rotina aí, depois de uns dias de férias, vários dias, né? E eu vou falar um pouquinho sobre alimentação na viagem, como é que foi pra mim, vou fazer perguntas, quem quiser responder, fique à vontade, que eu gosto muito de saber como são vocês, né, que estão aí do outro lado, quando viajam. Eu vou falar da minha experiência, como que foi lá, e sobre a parte alimentar, a cultura desse país, que eu achei bem interessante, eles são bem regradinhos, assim, eu achei muito legal. E vou falar sobre a rotulagem também, eu espero que vocês gostem dessa experiência que eu passei e que eu gostaria de dividir com vocês. Se gostou, não esquece de dar um joinha aí e vem com a Nutri. E eu vou colocar, assim, alguns produtos deles, inclusive algumas fotos referentes aos lanches que eles davam nos passeios. Então, vocês vão dando uma olhadinha aí, inclusive sobre a rotulagem deles. Segue aí. A fruta do café da manhã era assim, tinha mais esse mix de frutas secas, as barrinhas de cereais, tudo desse jeito. E o interessante é esse alto teor aqui, ó, de calorias e alto teor de açúcares, né, pra deixar bem claro. Outra barrinha, né, outro sabor. Novamente, aqui a embalagem, ó, alto teor de calorias, alto teor de açúcares. E isso aqui, quando você pedia um cappuccino, um cafezinho também, eles entregavam isso junto. E disso aqui, o que a gente pode ver aqui é o melhorzinho, é esse aqui, esse mix de frutas secas, né, numa quantidade boa, tá? E, mas o resto, e essas frutas não é do pior, mas é feito no açúcares, né? Então, fica difícil. Agora, esses aqui, reprovado, tá? Ó, quem tiver procurando um iogurte proteico, tá? Eu tô viajando e, mesmo assim, faço escolhas. Esse aqui é bem limpinho, não tá dando pra ler. Mas eu achei bem interessante a proposta, sem lactose, 0% de adição de açúcar e tem bastante proteína. Fica a dica. E aí, vamos falar um pouquinho sobre viagem? Você é qual tipo de passageiro, de viajante? Quando chega no aeroporto, já quer comer tudo, já quer aproveitar, já quer... Ah, eu tô de férias, eu mereço. Mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. O fato de viajar de avião, a gente já incha bastante, já retém muito líquido, porque o nosso corpo não tá acostumado a ter essa velocidade que se tem dentro de um avião. Mas esse é outro assunto. Vamos falar sobre alimentação. Eu, eu gosto muito de sempre estar num lugar que eu possa cozinhar. Eu gosto muito de experimentar tudo que tem, a cultura local, de experimentar o que eles têm de diferente, né? Mas a minha rotina, mesmo viajando, eu sempre procuro Airbnb, porque eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer a comida local. Mas eu preparo, mesmo que for a comida local, eu gosto de preparar. Eu tô no Chile, e a cultura deles é muita batata e muito pão, né? É bastante avocado, tudo se tem abacate aqui, né? O avocado deles, que eles chamam, mas é o nosso abacate. É uma delícia. É assim, se você for comer um hambúrguer na rua, né? Em qualquer lugar, se tem o avocado no hambúrguer. Salada sempre com avocado. Aqui eu experimentei ceviche, as tortilhas deles, as empanadas, o sorvete. Eu não deixei de comer nada, mas chega uma hora que você não aguenta. Você quer de novo a sua rotina, a sua comidinha. E aqui se tem muita coisa industrializada, principalmente aqui no Atacama, em São Pedro do Atacama, que é um deserto. Nossa, é clube social, café da manhã, é tudo suquinho de caixinha. Café aqui é muito caro, então só se tem café solúvel. Não tem café em lugar nenhum, em nenhum hotel, em nenhuma pousada. Aqui não foi Airbnb, mas tinha um local lá que a gente podia fazer lanche. Mas é tudo industrializado. Eu fiquei impressionada de ver como as coisas são tudo de pacotinho. Talvez pelo transporte, né? Que é muito difícil aqui. A única coisa que eu achei de mais fresco aqui foi tomate, o avocado, lógico. Mas muito complicado em comer aqui. Não vejo a hora de voltar pra minha casinha e comer minhas pássimas. Mesmo em Santiago, nós fomos comprar café, pra fazer um café coadinho, pelo menos, né? Nossa, sei lá, 300 gramas de café, um pacotinho de café. O café tava saindo, mais ou menos, uns 32 reais, tá? Pra vocês terem ideia. Então, acho que é por isso que é tão caro o café aqui. Então, eles usam muito café solúvel. E leite, leite em pó. Claro, tem leite de caixinha, mas leite em pó que domina tudo, 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 tudo. É tudo leite em pó com café solúvel. É muito estranho essa forma deles. Mas o povo chileno é muito educado. São, assim, muito atenciosos. Então, gente, bora fazer uma viagem com saúde. Porque o clima aqui também não ajuda nada. É muito frio. Mesmo dia de calor. Outra coisa que eu queria falar. É muito interessante como eles fazem muita atividade física aqui. Principalmente em Santiago. Nossa, você vê, assim, o tempo inteiro as pessoas andando de bicicleta, fazendo caminhada. Mesmo num 8 graus pela manhã. Você vê o pessoal tudo fazendo atividade física. Eles andam muito de patins. Eles têm, assim, uma boa parte esportiva. Se vê que também o pessoal chileno, eles são mais magros, têm mais massa muscular. Eu achei bem interessante isso na cultura deles também. Então, eles podem comer muita batata e muita farinha. Mas eles, com certeza, gastam essa energia também. Eu estou aqui no aeroporto de Calama. Vou dar um giro aqui para vocês. Para ver o que vocês conseguem ver. Não dá para ver muito, mas lá no fundo é um desertão. E no sol está bem quente e na sombra está bem frio. Ontem eu fiz um passeio. Peguei menos 20 graus. E hoje, e à noite, estava... Chegou a 26 a tarde. Então, assim, é muito brusco. E é engraçado que a gente não fica doente, né? Precisa ter uma boa imunidade para essa variação de temperatura. Mas fica a dica aí, meu povo. Quem gostou, curte aí. E aí E aí E aí E aí